Aqui é a nossa casa, aqui eu cresci, aqui é o Cécio do Parque 10. A minha memória é de várias pessoas. Aqui já está reformado, que é uma academia ao ar livre, para a terceira idade e para todo mundo. Daqui a pouco as quadras, a piscina, a plataforma de alimentação, e a gente vai transformando o ambiente que é nosso, que é alegria, que é vida, que é trabalho e que é amor. Quem ama, cuida e vamos continuar trabalhando sério e construindo a Manaus que queremos. Um feliz domingo a todos, início de semana maravilhoso, poderoso, com muita proteção do Senhor e muita prosperidade e saúde. Grande abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho